MÚSICA 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 Guiando o palmaço! Amigo! Abriu o pantero hoje para a Foramara É a companhia Paulo Emílio O que o bravo da roda legal Alto que se não pegue em cachorro legal Espetacular! O que o bravo da Foramara Se me acordo É todo ligeiro! Amigo! Abriu o portão O que o bravo da Foramara Chico para a arma Amigo! Abriu o porteiro Jogo da perreira de cima da garotinha É Dorito! Pulou pulando estuqueando Botando a pão do grita palma 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 Centro! Encaixou no meu queixo do peito palma Pula a bola Certo! Ele tem o apagão da companhia do Felipe Olha o pulo do boi agora Olha o garrafo da máquina agora Voltou legal! Encaixou! Acertado! Encaixado! Palma! Certo! Teto! Teto! O garrafo de 12 motos Um carbo! Olha o pulo do boi! Ele deu alta! Frente demais! A good pressa agora vai parar! Estacou pra trás! Pula fora! Los carros! Amigo, meu porteiro, todo o Instituto Tânia Onde é o Brasil? Estreceu